Música Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçomão, quero demora Paga uma bebida aqui, eu dou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou comer na vaqueja Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçomão, quero demora Paga uma bebida aqui, eu dou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou comer na vaqueja Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró Quer pra nós deixar tracar, quer pra eu não ficar só Ó, garçom, vinha depressa, tô morrendo de vontade Me traga logo a caixaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Tirando, cadê a cachaça? Ó, sirino, eu vou pedir agora Ó, seu garçom, traga uma caninha pra nós tomar Que a safona agora vai truar pra vocês Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Paga uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou comer na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Paga uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dessa forró Que é pra não deixar agarrar, que é pra eu não ficar só Ó, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, cangati, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Paga uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Paga uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Paga uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida, quem toma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na batidão